Bom, vamos lá. Boa noite. A gente não preparou nada visual e estamos em outra formatação. O Móveis, como alguns conhecem, é uma banda formada por muitas pessoas. Por isso que a gente está sendo aqui no Soburgo os primeiros a serem mais de um a falar. Então, eu sou o Fugio e o Gabriel Coraci. Somos dois dos dez integrantes da banda. E quando a gente fala que o Fábio, por exemplo, está sendo um grande manifestante em prol da música em Brasília. E a gente veio, quer dizer, o Gabriel me chamou para ajudá-lo a falar sobre o que a gente tem feito com o Móveis e como a gente tem trabalhado para viabilizar a carreira artística. Ou seja, viver do sonho de trabalhar com música. E aqui a gente vai mostrar um pouco de como o rock pode levar a gente a algum lugar. Bem, vamos lá. Vou seguir o meu pequeno roteiro aqui. Bem, a gente... Vocês, alguns conhecem. Para a gente conseguir sobreviver nesse mercado, a gente resolveu virar uma banda empresa. E a gente abriu uma CNPJ, literalmente, e resolveu apostar na autogestão. É trabalhar autogestão no sentido de que a gente precisava viabilizar a nossa carreira. E entender, quando a gente brinca hoje na rede, quem é o cantor, no nosso título, é porque hoje quase todas as manifestações podem ser vistas na internet. Qualquer coisa pode durar muito rápido e fazer grande sucesso. Vai desde a Luísa do Canadá, até mesmo o Xande, que é a trombonista da banda, e fez o System of a Dilma. São coisas que podem dar certo dentro da rede. E que, para a gente viabilizar a nossa carreira, a gente precisava ir além disso. Ser menos efêmero e trabalhar com alguma coisa consistente. Daí a gente não ser somente uma banda. Exato. Dando uns passos para trás, acho que é bom contextualizar um pouco o mercado. O que está acontecendo. O que vem acontecendo de uns 10 anos para cá. A gente fala que os novos meios de comunicação vieram causar uma bagunça na indústria fonográfica, na indústria do entretenimento. Mas esses novos meios de comunicação já não são tão novos. Desde o Napster para cá, aconteceu muita coisa. Mas, até agora, a indústria não aprendeu ainda. Não conseguiu se colocar de forma objetiva. Ao invés de ela tentar se reinventar, no geral, ela tem tentado coibir. Eu acho, particularmente, um jeito bem burro de tentar se manter vivo dentro do mercado. E a gente, com isso, tentou, a gente pegando isso, o móveis, a gente começou a tentar fazer o nosso próprio caminho. O independente, no sentido literal da coisa. E, hoje em dia, já transcendeu esse significado. O independente estava em alta quando a gente começou a viajar. E a gente viu a oportunidade nesse segmento. Mas, mais que isso, a gente tenta sempre dialogar com todos os segmentos. Então, a gente pode até falar que a indústria fonográfica, como a gente conhece, tem se equivocado. Mas a gente também está atento ao que eles fazem. Hoje, a gente consegue ser o móveis pegando essas dez pessoas e investindo nessa carreira. E a gente pesquisa tudo. Desde como se promover até, no palco, como se portar. E aí, isso vai de exemplos. E, como a gente não tenta trabalhar de forma não excludente, então, a gente está vendo como é que a assessoria de imprensa do Luan Santana funciona. Como é que é o show do Vitor e Léo. Como a banda mais bonita da cidade gravou aquele clipe deles. Então, a gente tenta ter esse olhar sobre tudo e aplicar dentro do nosso contexto. Aquela troca de referências que tem dentro das agências de publicidade, aquelas grupos de e-mail e tal, a gente sempre bota isso para a gente também. A gente traz essa... A gente está sempre trocando ideia. A gente é uma banda nerd pride, nerd proud. A gente sempre pega o que está rolando em tecnologia, a gente compra gadgets, a gente pesquisa, não só dessa parte em loco de brinquedinhos, mas justamente do mercado, do geral até o específico, a gente está sempre dentro disso. E eu acho que, desde sempre, a gente esteve nisso. Desde o Geocities, a gente tinha uma página... Quer dizer, eu não era da banda ainda, mas a banda já tinha. A banda foi uma das primeiras a levantar a bandeira de botar a música para dar um load de graça. E isso, na época que ainda se discutia isso, sabe? Teve sempre batendo nessa tecla. E a gente também sempre fez um network muito bom de contatos e de amigos. Então, a gente troca ideia e a gente se ajuda. Sempre tem um doido querendo pirar e a gente, às vezes, compra. Acho que a experimentação é isso. E esse cruzamento de dados. A gente pegar o que é importante para outro segmento e funciona, por que não a gente aplicar no nosso modelo? É claro que hoje, depois daqui, eu vou pesquisar mais sobre o design de interação e também a questão motora, porque isso vai ser fundamental para a gente. Porque, querendo ou não, o que a gente faz é interação, é interagir com o público. A gente até fala, o móveis é o móveis com a plateia, com o público. Sem público não existe a banda. E o nosso desafio tem sido esse. Como a gente alcançar essas pessoas de outras maneiras, a não ser no palco ou as atividades triviais de se ouvir música. Tanto que a gente fez ações ao vivo na internet. A gente, na semana que vem, vai estar em São Paulo, na Campus Party, fazendo algumas ações, interagindo com o público. E sempre nesse desafio. Então, a gente aproveita para fazer esse cruzamento de dados. E eu acho que também sempre acreditando que a gente pode sempre atingir novos passos nessa carreira. Sim. E aí, a gente puxando para os dilemas do mercado no campo mais tão filosófico quanto prático. E aí, como é que a gente ganha grana com isso, hoje em dia? Como é que a gente sobrevive? Em primeiro lugar, uma coisa importante dizer, que a gente viu até em uma palestra do Martin Atkins, depois a gente fala isso, conversando, se quiserem saber mais, mas a figura do popstar, do mega astro, ela está praticamente falida. Existe um ou outro. Existem alguns antigos, o Bonovox, a Madonna, e o Calypso. Existem alguns. Mas, no geral, a pirâmide social do artista está mais para um prédio do que para uma pirâmide. O que eu quero dizer com isso? Cada vez que você tem mais oportunidade de ter uma condição de vida razoável com a tua música, ao mesmo tempo, está cada vez mais difícil você ficar rico com essa parada. Mas você consegue sobreviver. Está cada vez mais viável. Por quê? Por causa dos meios de comunicação diversos. Isso não significa que você não precisa mais da grande mídia. Na verdade, o que a gente faz, no caso do Móveis, é tentar diversificar ao máximo, tanto a nossa forma de presença, quanto a nossa forma de produto. A mercadoria. A gente vende, por exemplo, a gente coloca de graça, desde 2000X, os discos, mas a gente tem, além disso, três categorias de produtos. A gente tem o nosso CD Slim, que a gente grava nós mesmos, e a gente tem a nossa microfábrica de CDs. A gente tem os de acrílico, o tradicional que vocês conhecem, e a gente são mais de luxo e digipeca. A gente tem três preços, quatro preços. O de graça, o barato, o médio e o mais caro. Então, a gente diversifica o nosso mix. Isso é uma coisa que a gente pega. Isso é regra, assim, vale para várias frentes de mercado. Além disso, a questão de se fazer presente. A gente está sempre pesquisando, mas a gente não se fecha à grande mídia. E se uma gravadora tiver um acordo que seja interessante para a gente, a gente não está fechado a isso. A gente quer ter players que pensem como a gente no mercado. Não é isso? Só vale lembrar, antes de terminar, é que, em relação a essa questão da fonte de renda do músico, é que muito se fala, pós-Napster, que agora o artista ganha mais com os shows, e não com a venda de disco. Isso sempre foi uma realidade da música. Não é pós-Napster. Se a gente pegar, a gente falou muito na Madonna hoje, e foi uma grande vendedora de discos, milhões de discos vendidos. Enquanto ela vendia isso, com cinco shows, seis shows, ela já arrecadava o que ela tinha vendido em disco para ela. Então, não é do mercado atual. Isso sempre foi a realidade. E é por isso que eu acho que convém a gente aproveitar aquele momento do show, onde a gente mais vende também os produtos de merchandising, e é no show. A gente até tenta pegar esse paralelo. O show tem que funcionar também como a Disney, um parque. Você vai lá no brinquedo, na saída sempre tem o merchandising. O show é a mesma coisa. A gente tenta aproximar esse contexto, essa experiência que a pessoa leve alguma coisa para casa daquele momento. É isso. De grão em grão, a gente enche o papo. A gente foca as formas de renda. E a gente não falou aqui também da parte de projetos, de financiamento de governo, que a gente também, enfiando as caras, foi aprendendo e, aos poucos, estamos conseguindo captar recursos. E por aí, vai. É isso. A gente é fácil de ser achado na internet, Facebook, Móveis Coloniais de Acaju. É. Móveis Coloniais de Acaju.com.br. Casa de Ferreira Espeto de Pau. O site está bastante desatualizado. A gente está trabalhando para atualizar. Mas a gente está presente em todas as redes, tanto individualmente quanto o grupo. E se vocês quiserem falar com a gente, a gente está sempre aí, circulando. E a gente faz questão de continuar em Brasília. Isso aí. Mas a gente está sempre viajando. Valeu. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.